Boa noite amigos, faltando 10 para 7 faremos um grande programa e temos muitos, muitos assuntos, por exemplo, Palmeiras já chegou a 51 pontos, Ribeiro Neto, José Aldo Pinheiro ganhou a pouco do Corinthians por 2 a 0, Valdir Espinosa, Adalberto, vamos pela ordem, Adalberto Praes, Valdir Espinosa, Renato Portaluppi, esses homens estiveram no Grêmio lá em 86, antes o Espinosa e o Renato já estiveram em 86, mas juntos os três estiveram em 86, eu me lembro que dei a demissão do Espinosa na arquibancada do velho Estádio Olímpico, do velho Casarão, o Adalberto Praes era o vice de futebol, Adalberto Praes, Valdir Espinosa, Renato Portaluppi, o Palmeiras chegando a 51 pontos, daqui a pouco teremos uma goleada do Grêmio sobre o Fluminense no gol da memória, 5 a 1, vamos apresentar, gol do Jonas, a crise interminável do Internacional, apresentaremos aqui a derrota inacreditável, o Internacional tinha um jogo de seis pontos lá pela radeira contra o Vitória e vamos apresentar também, para dar um alento ao torcedor, por que não, a vitória do Internacional 3 a 1 sobre o América Mineiro, não jogando nada, é verdade? Aqui no Beira-Rio, o América Mineiro deu um corridão no Internacional, deu um currupio no Internacional, mas tomou 3 a 1, que seja assim, segunda-feira. Amanhã tem Grêmio e Fluminense e depois tudo se anuncia. Ribeiro, José Aldo, Pedro. Tu sabe até o seguinte, né? Essa arronha que está dando aí, porque nós estamos acompanhando o Brasil urgente, né? Isso é o resultado, né? Do que é o Corinthians, né? Então, assim, o Cristóvão foi demitido, está fora, e o que se diz é que o Roger poderia assumir já imediatamente o Corinthians, não sei se... Aliás... É o Fábio Carilli. É o auxiliar técnico, né? Agora tem o seguinte, e eu acho que o Roger não está preparado para pegar esse canhão aí, porque lá é uma bomba. Não, estão quebrando tudo, o Corinthians está entre os cinco, né? Eu digo entre os cinco, porque qualquer um pode chegar ao quarto lugar, né? Se o Roger pegasse a herança do Tite, ele dava sequência, mas ele vai pegar uma herança que não é a do Tite, é a desconstrução do trabalho do Tite com a chegada do Cristóvão. Vai pegar o Corinthians em crise, sem apoio do torcedor, sem paciência do torcedor, sem jogadores. Bom, mas o Corinthians não é problema nosso. A questão é que o Grêmio largou no mercado livre um técnico que tinha nele a possibilidade de fazer um ciclo de reconstrução, de montar um time vitorioso, de montar um projeto de longo prazo, largou no mercado, o Corinthians deve pegar, e pode ser que o Roger lá dê certo, e aqui o Grêmio vai trazer um concurso. Não, o Grêmio largou, o Roger que largou. Que história é essa que o Grêmio largou? O Grêmio colocou dois dirigentes... Não, não, o Roger pediu demissão, largou a barca. O Grêmio colocou dois dirigentes brigando entre eles, e nenhum dava suporte para o treinador. Deixaram o treinador desamparado e ele pediu para ele. O Roger largou a barca e o Renato Patalupo, que estava lá jogando futebol, hein? Porque o Renato é o seguinte, tá? Ele só treina o Grêmio, né? Ele não foi anunciado ainda oficialmente, tá? Mas é o nome do momento. É ele, é tudo o que o... Não, já vai chegar aí segunda-feira, né? Tá, segunda-feira. Aí é o seguinte, ó. Chega segunda. O Renato Patalupo é aquele cara que está lá jogando futebol, né? Na praia, no Rio de Janeiro, em Panela... E é ruim isso. Não, é ótimo, eu tenho uma inveja dele. Uma inveja. Só que tem o seguinte, ele não treina há quase três anos, tá? Então é meio que pensamento mágico. Eu comparo... Não é repensamento mágico. É assim... É eleição. Também. É eleição. Também, também. Eu vou chegar lá. É o populismo da política... É o Falcão. É o Falcão do Inter. É a mesma coisa. Porque o Falcão também assumiu o Internacional por vaidade e por dinheiro. E o Renato é só ligar. Renato, vem e eu digo, tô indo, meu bruxo, quanto é que é? O Renato não é por vaidade, é diferente. É por dinheiro só. É por dinheiro. E ele não é barato, viu? Ele não é barato. Faltando sete para sete, nós estamos vendo aí imagens das últimas passagens do Renato pelo Tricolor. Eu só não entendi uma coisa. Que tal de continuidade é essa que o presidente Bolzão falou? Não entendo isso. Sim, de uma cultura. O Renato? O Internacional de continuidade. Seria continuidade até se ele deixasse o James Freitas. Ia treinar amanhã contra o Fluminense. Mas a continuidade imediata, imediatista, eu ia dizer, imediata, era necessária. Essa do James Freitas. Por quê? Para não mudar muito. Mas o Renato muda tudo. O Renato é outro jogador. Segunda-feira tem decisão já. Já começa a preparação para a decisão de quarta contra o Atlético-Paranense. O Grêmio tem decisão, hein? Não esqueça. Eu sei. Mas o Renato, ele tem... Mas contra o Fluminense tinha que ser o interino. Mas o Renato vai simplesmente colocar um time para marcar. Vamos ouvir Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa. Está por telefone. Vamos conversar com o grande amigo Espinosa. Está realizando um sonho, hein, parceiro? Boa noite. Boa noite, Rec. É o maior sonho da minha vida. É, realmente, todo mundo sabe que eu sempre sonhei um dia voltar para o Grêmio. Me dá falta um pequenininho detalhe, mas eu tenho certeza que esse detalhe vai ser resolvido mais agora à noite ou amanhã de manhã. E eu já posso, dentro do meu íntimo, já posso até para fora dizer que estou realizando esse sonho. Pois é. O Espinosa, qual é o tipo de trabalho mesmo que você vai realizar? Um grande abraço ao amigo Ribeiro que está falando. Que tipo de trabalho mesmo você vem para fazer no Grêmio a partir desse momento? Fala, campeão. Tudo tranquilo? Tudo bem. Tivemos um primeiro contato, claro que depois aí essa nossa conversa vai se tender, mas a princípio é cuidar o futebol do Grêmio. Porque existe, e eu acredito que o Grêmio esteja lançando pela primeira vez esse tipo de função, porque tem o gerente executivo, o diretor executivo, aquele que cuida do contrato, cuida do marco, entende de marketing, entende de leis, entende de tudo, enfim. E também entende um pouquinho de bola. Bom, eu não entendo nada disso. Eu não sei fazer contrato, eu não sei marketing, eu não sei as leis, mas sei de bola. Sei de bola. Então, é exatamente isso, entende? É cuidar de bola, de todo o Grêmio, desde o profissional até a base, para que tenha uma linha. E principalmente, eu acho que vocês vão lembrar de uma pequena história que vocês já devem ter ouvido. Se não ouviram, você sabe, conhece. Um jogador sobe da base para a equipe principal, ou joga uma partida, ou nem joga uma partida, e aí se pergunta, vem cá, e o fulano quer destaque na base, está fazendo uma adaptação. Essa adaptação, muitas vezes, demora um ano, dois, e o jogador desaparece. Aí eu pergunto, como um jogador que passa dois, três anos numa base, vai para o profissional precisando de adaptação, adapta, né? Então, é exatamente isso. É exatamente fazer com que não se perca tempo, não se perca jogadores nessa famosa adaptação. Então, a adaptação, o ensinamento tem que ser na base. Então, esse, a princípio, assim, um dos trabalhos que nós vamos realizar. Espinosa, estamos aqui também com o José Aldo Pinheiro. Só deixa eu dizer que nós estamos em rede, com a rádio Bandeirantes AM 640, FM 94,9, aqui na TV Bandeirantes ao vivo. José Aldo Pinheiro, eu só quero deixar uma pergunta que pode incluir junto na resposta aí ao José Aldo, que vai conversar com você. O contrato é por três meses. Eu imagino que esse tipo de função que você vai fazer pode ser até um contrato maior. Mas, para o técnico, em princípio, é de três meses. José Aldo Pinheiro. O Edilson Espinosa disse que o time do Grêmio era um time fraco, que era para jogar para não cair se não fosse o técnico Roger. Agora, no último jogo, o Jeromel disse que o time do Grêmio é fraco e que, em relação àqueles que estão lá em cima, ele não tem condições de competir porque o grupo é insuficiente. Como é que você pretende reverter essa autoestima baixa dos próprios líderes do vestiário do Grêmio? Conversando com eles. A melhor maneira de se resolver alguma situação é sentando, frente a frente, conversando. Eu entendo, tá? Eu entendo o seguinte, que muitas vezes aquilo que é dito de cabeça quente, e as duas entrevistas foram após um momento de derrota, muitas vezes, e isso eu já fiz, eu já fiz, da gente dizer aquilo que depois a gente acaba se arrependendo. Até porque, se você olhar esses mesmos jogadores, eles participaram do primeiro turno e participaram de uma equipe que estava disputando o título. O título diretamente na primeira posição e classificado entre os quatro. Depois teve a queda e hoje está longe de um título, ainda mais com a vitória do Palmeiras hoje, e afastado da zona de quatro. Então, é essa a resposta que nós temos que encontrar. E dos jogadores serão importantes aquilo que eles disseram, porque eles mesmos participaram de um time de ponta, e agora esse time caiu. Se eles estavam no time de ponta, é porque alguma coisa eles fizeram que só pode ter feito de bom. Isso, eles sabem, ninguém se fica na ponta por acaso. E porque tem a única explicação que eu ouço de todo mundo, mas de todo mundo é o seguinte, o Juliano saiu, eu sei que o Juliano é um jogador importante, foi importante, eu sei que ele é um jogador de qualidade, muito bom tecnicamente, sobre todas as técnicas. Mas, quando o Grêmio estava em primeiro, lá na ponta, eu nunca atribuí ao Juliano essa condição do Grêmio. Assim, eu também não posso atribuir a saída dele com o fraco rendimento da equipe. Então, esse é o ponto principal a ser atacado. Por quê? Nós temos que descobrir essa resposta. E essa resposta, nós temos que, como jogadores, e os jogadores é que vão nos passar essa resposta, porque eles também sabem a diferença que é estar na ponta ou estar na posição onde estão hoje. Ribeiro, só deixa eu dizer o seguinte, que nós estamos com o Valdir Espinosa, novo coordenador técnico do Grêmio, que chega na segunda-feira, já para uma decisão na quarta contra o Atlético Paranense. Ribeiro Neto. Eu quero saber o seguinte, você já deve ter conversado com o Renato, esse detalhezinho que você está dizendo deve ser com o Renato, né? E ele está motivado para voltar, ou Espinosa? Pois, olha, eu vou te confessar. Nós nos encontramos, foi rápido o nosso encontro, enfim, mas nos encontramos, e ele até me surpreendeu, porque eu achava assim que, caramba, o sonho de voltar meu é muito maior. Até porque o Renato já tinha voltado anos atrás. Enfim, mas não, eu achei que ele ia ser assim, bem, é, estou contente. Cara, eu vi nos olhos dele uma coisa tão legal, e a mim mesmo ele surpreendeu e eu conheço o Renato, hein? De quem diz assim, eu estou louco para voltar. Em momento algum, em momento algum, ele disse assim, cara, eu não sei. Cara, eu acho que é difícil. Cara, só três meses, não sei o que eu vou fazer lá. Em momento algum ele citou isso. Sabe que não é fácil, claro que sabe, mas ele está com uma vontade realmente extraordinária. Bom, vocês estiveram juntos no Grêmio em 80, você indicou o Renato para o Grêmio, eu sei bem dessa história, até tem algumas brincadeiras entre vocês dois, que perduram por toda a vida. Vocês estiveram nessa mesma situação em Vasco e Fluminense, se não estou equivocado. Vocês estiveram no trio, juntos em 86, Adalberto Praes, Espinosa e Renato Portaluppi. E o que mais contar dessa relação tão intrínseca, tão próxima? Falamos aqui na TV Bandeirantes, Rádio AM 640, FM 94,9. Valdir Atahualpa, Ramírez Espinosa, novo coordenador técnico do Grêmio. Diga, Espinosa. Pois é, essa dupla que se formou em Vento Gonçalves, lá no esportivo, foi um trio em 87, em 86, quando foi campeão gaúcho, pois voltará a formar-se, voltará a formar-se esse trio. São pessoas, o Adalberto, que foi dirigente naquela oportunidade, continuamos em uma amizade, temos respeito, temos carinho por ele, até, acho que foi a penúltima vez que tive em Porto Alegre, tive a oportunidade de jantar junto com ele, mais alguns amigos, enfim, e o assunto, não podia ser outro futebol, e o futebol não poderia ser o do Grêmio, era o futebol do Grêmio que nós falávamos, enfim, então a gente poder se reencontrar, eu acho que é muito importante. E um detalhe, e um detalhe, o torcedor tem a tranquilidade de uma coisa, vamos esquecer se quem sabe ou quem não sabe, isso pode ser discutido, tá? Agora, o que não pode ser discutido, é o amor que esses três têm pelo Grêmio, e isso é muito importante. Um grande abraço, Espinosa, bom final de semana, boa chegada aqui. Valeu, turma, um grande abraço, o Rec, me convida que eu estou aí, estou na televisão com vocês. Está certo, grande, Espinosa, é uma figura de saúde, né? O filho Espinosa gosta de falar, sabe que o recado que ele sempre dá, me convida, mas não para falar pouco. Ah, não, é verdade. Se for para falar pouco, eu nem vou. Eu assisto às vezes... Ah, e aí, é uma boa tacada ou não é essa? Eu assisto no blog do Espinosa, aulas teóricas sobre esquemas de jogo, ele interpreta os esquemas dos outros, com grande desenvoltura. O que alenta um pouco, imagina o torcedor do Grêmio, é saber que Renato vem com o Espinosa, porque o Renato, ele não tem domínio teórico, quase algum, o que ele tem é domínio empírico, conhecimento prático, e uma grande vocação natural para... Só deixa eu tomar de mau caráter, o Ribeiro. É a manobra eleitoreira também. Fazer uma força para dar. Então, vamos fazer aqui, eu sei que é muito difícil, é muito difícil para ti, mas tenta ser mau caráter. O Ribeiro já falou o que vai ser. É a manobra eleitoreira. O Grêmio está reproduzindo o que o Dr. Pífero fez com o Paulo Roberto Falcão, usou um ídolo para acalmar o torcedor. É isso que você já disse? Não, não, mas eu vou dizer outra coisa. Sabe qual a diferença entre Renato e Falcão? O Renato, o Falcão entende mais de futebol que o Renato, mas a execução do Falcão é pior do que a execução do Renato. O Renato faz uma retranca como ninguém. O Renato entende menos e executa melhor. No campo são completamente diferentes. O Renato é um retranqueiro, o Falcão quer jogar... O Falcão diz que tem que ter merecimento. O Falcão sempre diz que tem que ter merecimento. Você não entendeu o que eu falei, Zé Anto. Eu disse o seguinte, o Falcão, as ideias do Falcão são melhores que as do Renato. Sim. Só que a execução das ideias do Falcão são menores que a execução das ideias do Renato. Entendeu agora? É, o Renato vai jogar com os oito gols. O Renato consegue colocar em prática aquilo que ele gosta. Vamos dar... Não é tão bom, mas ele coloca. Acabou o Grêmio do Roger, agora é o Grêmio e o Renato que joga por uma bola. O Grêmio agora voltou a ser o Grêmio ortodoxo, né? Não tem o moderno... O Renato quer dizer o retranqueiro. Não, não, eu tô dizendo o revolucionário, o da linguagem atual... O passe semifinal acabou. Acabou o bloco alto e o bloco macho. Acabou. A transição coberta acabou. Os médios apoiadores. Isso aí vai tudo pro Corinthians agora. O Renato vai perguntar se você é de comer. Se ele tiver resultado no mundo do futebol em que o resultado é o que mais importa, a torcida vai esquecer o Roger e vai abraçar o Renato. O problema que a gente vê, quem tem uma ideia de um trabalho com perspectiva longa, é que todo o dito projeto que o Grêmio fez para muitos anos, ele não existe. É vazio. O projeto era o Roger que sustentava. Mas recomeça em janeiro, Zé. Tem que terminar o ano agora. Tem que terminar o ano. O homem é candidato, ele não vai... Olha só. Vamos imaginar que Renato, com o seu futebol de resultado, vem aqui e papa a Copa do Brasil, que ele já ganhou. Ele fica. E a ideia de sequência acabou, não é isso, Roger? Olha aqui. 7 e 5, estamos também na Band AM 640, FM 94,9, nós vamos voltar. E vamos falar se o Internacional tem cura. Aqueles que achavam que o Internacional não ia cair, já acham que vai cair. A torcida do Grêmio, que achava que o Inter não iria cair, querendo que caísse, já acha que o Colorado vai mesmo. Tem salvação ou não tem? Minuto do Band Cidade e já voltamos. 7 e 11, estamos também na AM e na FM Rádio Bandeirantes. Cada dia melhor que antes, não diga tudo bem, diga tudo band. Vamos com o gol na memória. Esse gol é do grande Jonas, um dos maiores goleadores da Europa. Grêmio 5 a 1 contra o Fluminense, 20 de setembro, semana farropilha, de 2009. Olha a habilidade do Jonas, né? E aí um gaiato lá da Espanha, diz que ele era um dos piores atacantes do mundo. Não, não era um dos piores, era o pior. O pior. E sabe onde é que ele foi jogar depois, né? Na Espanha. Ele perdeu contra o Boyacá Chicó, um gol que tu não perderia jogando de sapato. Tá, mas tu lembra o que que acontecia? Batia num, batia na trave, voltava pra ele, não tinha gente. O Jonas é 8 ou 80. Ou ele faz uma bela jogada como o Elf, ou é um Vardeno. Olha só, olha que categoria. É, categoria. Deixou o cara deitado ali, olha, olha. Não, tudo bem, beleza. Isso eu fiz muito em Lagoa Vermelha. Bonito, mas ele é capaz de fazer coisas louvorosas também. Tá, vamos falar de crise? Nós não gostamos muito de crise. Mais crise? Mais crise. Não, essa é a pior da história do Internacional, porque em 13 rodadas, o Claudião assumiu em 2002 pra 4 ou 5 rodadas. Não, a pior crise que falam. Essa é a pior crise da história. Não, a pior é do Paissandu, Rek. Não, não, não. O Inter ainda tem 39 pontos de disputa. Então, eu vou te dar uma barbada, Zé Otto. O Inter não entrou na zona naquela época, porque depois de entrar na zona não é fácil de sair. É, não, é difícil. É complicado. O cara entra na zona e depois volta pra zona, e sai da zona e volta pra zona e entra pra zona. Eu só quero dizer o seguinte. Eu acho que ficou, o torcedor do Internacional já entendeu, né, o que eu tenho dito aqui há bastante tempo. Não existe varinha mágica, não existe passe de mágica, poção mágica. É, não seria o Fernando Carvalho que chegaria, portaria no Beira Rio, e as coisas mudariam de um passe... Mas se esperava que melhorasse, Zé Ribeiro. Mas melhorou o quê? Arrancadinha tinha que melhorar, Zé Ribeiro. É, melhorou o ambiente. Nem na arrancadinha. Foi aquele jogo desgraçado contra o São Paulo. É, mas o Inter jogou bem aquela partida. Pois é, mas se ganha aquilo ali, termina. O Internacional melhorou o ambiente. Aliás, mérito ao Fernando Carvalho, que é brilhante nisso, né. Ele treinou a torcida, treinou a imprensa. Tá no chamando de babaca logo. Não, não, tem que treinar o Celso Roche. Agora nós vamos acertar essa conta. Ele tem que treinar o Celso Roche também, para evitar que o Celso faça as dele. Mas de qualquer maneira... Mas a gente disse que tirou o Serras quando o time não tenha outro articulador no meu campo. Não, não é. Eles vão agora, eu acho que tirou o Valdívio do time, tá. Mas enfim, eles vão tirar os depressivos do time. Será que o Inter termina o ano com o Mário Sérgio ou com o Celso Roche? Eu não sei, só sei o seguinte, ó. Se perder para o América, o Mário Sérgio vem aí. Não, não, não vai mudar. Fernando Carvalho não vai mudar. Se perder para o América, o Mário Sérgio vem aí. Não senti tanta convicção de que não vai mudar. Eu acho que não. Eu acho que... Eu já tinha até dito ontem... Já vou ter dito o que vai acontecer se perder para o América. Em algum momento o Celso dirá, eu tenho que ter grandeza, eu reconheço que não consegui mudar, eu estou pedindo para o Valdívio retirar. Mas o Celso vai ganhar uma bolada aí, até o final do ano, a gente vai largar o bairro? Sim, não cair. Depende do que está escrito. Se tiver multa para ele pagar, ele não larga. Se não tiver multa para ele pagar, ele pode largar, eu concordo com você. Ele já largou o Vasco, ele já largou o Curitiba, quando ele percebeu. Não, 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 não largou nada. O Vasco foi demitido na Bairro do Campo. Ele foi largado. Um louco, um diretor de futebol, demitido na Bairro do Campo. O Celso Vonte não larga, ele é largado. Ele largou o Curitiba, disse que não tinha mais condição de mobilizar o grupo. Sabe o que ele disse? A entrevista do Celso é estarecedora. Esse Inter e América aqui foi 3 a 1. Primeiro turno do Inter e 3 a 1, foi um parto de burro. O resultado não diz o que foi o jogo. O Osmã, é o Osmã, né? O ponteiro direito é infernal. Agora, o Celso largou uma frase que o torcedor tem que ficar a pé da vida mesmo. Eu peguei, quando eu cheguei já estava assim. Mas por isso que ele veio, pô. Mas então assim, o torcedor colorado tem que se preparar, são fortes emoções. Vai ser esse negócio feíssimo até o final, entendeu? O ano que vem é a Napolina e se é rebelde ou é... Eu não sei. Quem é que está mais perto da Serie A, o Inter ou o Brasil? Não, o Brasil tem 40... A campanha do Brasil é muito melhor que a campanha do Inter, né? Não, perdeu ontem em casa aí. Perdeu para o Pelai criminoso. Perdeu para o Criciúma. Um chute do meio da rua e um balão para a área. O Brasil perdeu uns 3 ou 4 gols e ganhava o jogo. Eu só acho que o Inter deve mudar o time de novo. Isso é a pior coisa. O Sosrout sabe disso. Não dá para piorar. Não dá para ficar mudando o time. Porque a chance de dar certo é menor. E o Inter foi mal quando o vitório foi? Foi mal. Jogou péssimamente. Primeiro os 3 técnicos fizeram a mesma coisa. É, ficaram mudando o time e não dá certo. Qual é o aproveitamento do Inter até agora, Rec? 34. 36%. É, 34. Qual é o aproveitamento que ele precisa ter até o final do campeonato? 49, alguma coisa por cento. 50%. Ele precisa fazer 18 pontos em 39. Onde é que está essa bola? A pergunta é, é possível que o Inter, nos últimos jogos que estão faltando, são 13, jogue tão pouco quanto jogou nas últimas 18 rodadas? É impossível jogar mais. A turma é a mesma. É deprimida. Três centro-médios. Vai ser um parco, como disse o Ribeiro. É, vai reforçar o meio de campo com aquele pensamento que botar mais um volante resolve as coisas, tá? Vai tentar não perder e especular no erro do adversário. Mas olha só a matemática do Zé Aldo. Essa matemática é do começo do campeonato. Agora o aproveitamento do Inter é de 15%. Não, 36%. Não, 36% é somando as vitórias do começo, Zé. O Inter, o senhor não ganha nunca. O senhor ganhou uma partida do Santos e deu. E empatou uma linha e outra. Ou seja, não mudou. O quadro não mudou. O Inter Nacional continua lamentado. Não tem mais o que fazer. Eu até sugeri, né? Eu só fiz uma sugestão ao presidente Pífero, né? Que ele tivesse bril, né? E mandasse o Flamengo Carvalho pra casa. Mas tu tá aí louco. Não, não é. Eu tô querendo preservar quem resta ainda de guardião da grandeza do Flamengo. Os caras tão pisoteando em carro. Que é errado, né? Fizeram isso lá no Corinthians hoje. Isso é uma estupidez. Isso é coisa de vagabundo. Mas, pô, se já fizeram isso com o Carvalho, imagina sem o Carvalho. Não, na época não tinha o Carvalho. O Carvalho acalmou ovo. Você mesmo disse. Treinou a torcida, treinou a empresa. Mas também tem limite isso. Tem limite. Já tivemos protesto agora contra o Vitória. Não tem sem resultado, não adianta. Eu ouvi um colega fazendo dano. O dono do clube não é o Carvalho, é o torcedor. Eu ouvi um colega dando uma sugestão. Todo mundo tá querendo colaborar e cada um com as coisas mais criativas possíveis. Que a torcida não vá mais ao Beira Rio pra não pressionar os jogadores. Não, isso é um idiota. A torcida não pressiona. A torcida tá muito bem na torcida de jogo. A pior coisa que tem é o abandono. Tu vai, deixa um parente teu agonizando no hospital e diz assim, deixa morrer esse vagabundo. Não. Eu também penso que o papel da torcida é fundamental. Porque o que pode fazer a diferença é exatamente o fator Beira Rio. É o fator torcida. É o calor, é o ambiente. O Inter contra o Palmeiras naquele jogo, lembram que o Dunga salvou? O Beira Rio tava transbordando. Zé Aldo, o Inter tem duas sequências de Beira Rio e de Porto Alegre, na verdade. Agora, logo depois do Atlético Mineiro. Agora é América, Fortaleza e Atlético. Depois o Internacional tem Figueirense e Curitiba. Não, Curitiba primeiro. Tá, Curitiba e Figueirense, tá bom. E depois o Inter vai ter Flamengo, Grêmio e Santa Cruz. São as duas tacadinhas. Depois tem Ponte Preta, aqui, Corinthians lá, Palmeiras. Aí é o inferno. Então é nessas duas sequências que o Internacional vai ter que fazer 80% de aproveitamento. O Inter tem 100 jogos em casa. Se vencer, se os 6, tava resolvido, mas o Inter não ganha. Se vencer 5 e empatar 2, já chega. 3x6, 18. Se ele ganhar de casa, ele tá classificado. Sim, como ganhou do Vitória. Mas não ganha, como ganhou do Vitória. Mas não tem, mas tem que achar a bola. O Internacional vai ter que fazer um crime fora. Ou contra o Corinthians, ou contra o Palmeiras, ou contra o Atlético Mineiro. Vai ter que ou ganhar do América. O Internacional vai ter que fazer um crime fora. E ganhar da Ponte Preta aqui... Não, ganhar do América não é crime, Henrique. Ganhar do América é uma relação de um grande com um time pequeno. E pode acontecer... O América reage com 10. Olha aqui, ó. Tchau. Tchau. Olha aqui, ó. 7 e 20. Sigam conosco aí. Amanhã, grande cobertura do jogo do Grêmio. Segunda do jogo do Internacional, hein. É Copa do Mundo. Final de Copa do Mundo. Segunda-feira para o Internacional. E amanhã, o Grêmio pode encostar no G4. O Corinthians perdeu. Torcer contra o Santos também. Bom final de semana na Bandeirantes. Cada dia...